Olá, Cenas do Brasil está no ar, estamos ao vivo para todo o país e você pode participar com perguntas e comentários pelos telefones 6137995198 e 37995859, pelo e-mail senasdobrasil.com.br, pelo facebook.com.br e também pelo twitter.com.br. Participe! O atendimento ao cidadão e a melhoria dos serviços, a mediação entre o público e as instituições é papel das ouvidorias. Ainda não há um número fechado, mas associações de ouvidores estimam que existam cerca de mil ouvidorias públicas no país. No Poder Executivo Federal, são quase 300 ouvidorias cadastradas contra 40 em 2002, o que representa um crescimento de quase 600% em 11 anos. E a criação de um sistema federal de ouvidorias foi tema de um fórum realizado em Brasília desde 18, desculpe, a 21 de março. E para falar sobre isso, estão aqui comigo José Eduardo Romão, ouvidor-geral da União, da CGU, Controladoria Geral da União, e Fernando Paulino, professor da Faculdade de Comunicação da UNB, Universidade de Brasília, e membro da Diretoria da Associação Latino-Americana de Investigadores da Comunicação. Boa noite, muito obrigada pela presença de vocês. Boa noite. Antes da nossa conversa, vamos acompanhar uma reportagem de Ana Gabriela Salles, da TVNBR, feita na abertura do fórum. A ouvidoria geral da Previdência Social é a mais antiga da Administração Pública Federal Direta, pioneira na esplanada dos ministérios. Foi criada em 1998 e de lá para cá já recebeu mais de 2 milhões e meio de manifestações da sociedade. 15 anos depois, o canal se tornou um instrumento de participação e controle social, capaz de identificar problemas e soluções de maneira mais ágil. O papel da ouvidoria é fazer a interlocução entre a sociedade e o serviço público. É, responder os anseios da sociedade. Quando a sociedade procura um serviço público, ela quer que ele seja bem atendido, bem feito. Pela ouvidoria, o cidadão pode fazer denúncias, elogios, sugestões, reclamações ou simplesmente pedir informações ou tirar dúvidas. Eu vou fazer uma reclamação na ouvidoria da Previdência e eu peço a todas as pessoas que estão prejudicadas também façam isso. Porque se os órgãos não souberem o que está ocorrendo, a gente vai acabar sendo prejudicado sempre. E quem denuncia pode até gerar uma força-tarefa previdenciária, que também envolve o Ministério Público Federal e a Polícia Federal na investigação de fraudes. No ano passado, as denúncias à ouvidoria da Previdência deram origem a 18 operações. O número de ouvidorias no país aumentou em quase sete vezes na última década. Passou de 40 em 2002 para 271 em 2013. Ouvidores e representantes da sociedade civil de todo o país estão em Brasília para debater um marco legal para as ouvidorias públicas e privadas. O fórum vai discutir um decreto que prevê novas regras para o setor, além de melhorias no atendimento ao cidadão. Segundo o governo, a ênfase do novo decreto, que pode até virar um projeto de lei, é a participação social. A função da ouvidoria tem que ser entendida como parte integrante de um processo de construção de uma verdadeira democracia. Nós que vivemos no dia a dia sabemos o quanto ainda estamos longe de uma verdadeira inclusão econômica em que se faça de fato justiça nesse país, em que todo cidadão tenha de fato a correta remuneração pela sua dedicação, pelo seu trabalho e o respeito profundo e igual aos seus direitos. O novo decreto deve definir, por exemplo, o prazo de resposta das ouvidorias. As ouvidorias se multiplicaram como uma resposta já ao Estado, mas é preciso que ela se qualifique, que é preciso fortalecer as ouvidorias com instrumentos que permitam atuar não só recebendo solicitações, manifestações em geral, mas agindo proativamente na consulta ao público, no diálogo com o cidadão, se antecipando aos problemas e às necessidades que o povo vivencia. O ouvidor não tem nenhuma relação com a assistência social, ele não tem nenhuma relação também com as deliberações da empresa, mas ele é um instrumento de gestão, ele é um instrumento de qualidade e ele tem que ser colocado nessa posição, que as demandas do cidadão possam repercutir dentro da organização e que a organização possa, de alguma forma, aproveitar essas demandas em serviço da coletividade. A ouvidoria da Previdência Social, que foi mostrada aí no vídeo, está entre as três mais demandadas no Poder Executivo Federal. As outras duas são da Saúde e do MDS, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Vamos conhecer um pouco da experiência do MDS em outra reportagem da TVNBR. A sargento Raildes, da Polícia Militar do Distrito Federal, trabalhou 18 anos com patrulhamento ostensivo, conviveu com várias situações nas ruas de Brasília, que a motivaram a fazer uma pós-graduação sobre os moradores de rua. E quando precisou de mais informações sobre o tema, decidiu procurar ajuda na ouvidoria do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Fiz um cadastro e eles me responderam em menos de 10 dias e eu obtive essa resposta. E trouxe também bastante cartilhas que eles me deram, um material muito rico, que vou aproveitar bastante no meu projeto. Para a policial, os serviços prestados pela ouvidoria são um direito de todos. Com certeza, é um canal para nos facilitar diante do nosso direito de cidadão. Qual o seu problema, sugestão, opinião? As ouvidorias existem justamente para receber as manifestações da sociedade sobre vários temas, como no caso da sargento Raildes. E cada vez mais órgãos públicos e empresas privadas possuem esse canal de diálogo com a população. O desafio agora é criar uma legislação específica para o setor, além de um sistema nacional de participação social. Para nós é muito claro que a ouvidoria é um instrumento de participação social. A gente promove a participação social nas nossas instituições. Mas isso precisa ficar cada dia mais claro, inclusive para o público externo. Então a ideia também, junto com a Secretaria-Geral da Presidência, de se criar um sistema nacional de participação social e que as ouvidorias estejam incluídas também nesse sistema. O Fórum de Ouvidorias Públicas e Privadas discute em Brasília os pontos desse novo sistema. Os ouvidores querem definir, por exemplo, a regulamentação da profissão e o tempo de mandato. Questões que poderiam fortalecer as ouvidorias e influenciar na melhoria de atendimento ao cidadão. As pessoas vão conhecer muito mais que podem usar a ouvidoria como uma ferramenta para que atinja seus objetivos. Você que é beneficiário precisa saber que você tem o direito. Vamos à nossa conversa. Antes de mais nada, Romão, o que é uma ouvidoria hoje no Brasil? Ouvidoria é um instrumento, como foi dito pelos ouvidores, de participação social, de controle social e de melhoria da gestão. São os três aspectos que mais se destacam na atuação da ouvidoria e da ouvidor. E é um incremento ao Estado Democrático de Direito. De 88 para cá, a demanda por participação social exige que o Estado se aprimore. Que tenha canais de diálogo, como conferências, audiências, enfim, instrumentos que promovem a participação social e fazem da participação uma garantia de serviço público de maior qualidade. Professor Paulino, e quais os avanços ao longo desses anos nas ouvidorias de serviço público? O conceito de ouvidoria é antigo no Brasil. Junto com a colonização já existia o ouvidor, mas era, à época, um ouvidor para o Estado. Um ouvidor especialmente para a metrópole. E aí, a partir de 1988, essa ideia de estabelecer um canal de diálogo com a sociedade começa a ganhar força. Nos últimos anos, como a gente percebeu na reportagem, aumentou significativamente o número de experiências. Agora, claro que existe o desafio de estabelecer canais de intercâmbio entre elas e fazer com que as ouvidorias ouçam a sociedade e que essa mensagem faça a diferença na vida das pessoas, que elas sejam atendidas e também contribua para transformar, para aprimorar práticas que são desenvolvidas dentro do serviço público. Você comentava, antes de começar o programa, que os ouvidores gerais, antes eles eram os defensores, né? Os espiões do Estado. Os espiões, né? Fala um pouco desse papel hoje do ouvidor. Sim, importante. O professor Paulina, que dizia a Rua do Ouvidor, o Rio de Janeiro, Minas Gerais, era uma homenagem àquele que trabalhava na relação com o público em benefício do Estado, dos governantes. Não para que o público se sentisse melhor ou tivesse mais participação. Se inverteu completamente. Se atribuiu um novo significado. O processo de redemocratização, isso muda radicalmente. Muda de que forma? Então, o ouvidor hoje na administração pública recebe, como aqui foi apresentado, as manifestações, as solicitações e deve, fundamentalmente, atuar para resolver problemas. Então, ele faz, na prática, uma mediação entre o interesse recebido, eu quero restabelecer a minha aposentadoria que foi cancelada e não sei porquê. Problema real, que implica na piora da qualidade de vida das pessoas que deixam de receber a aposentadoria. Provavelmente, essa demanda iria para o judiciário. E o ouvidor, sobretudo, da Previdência Social, que tem uma atuação mais incisiva nesse campo, ele remove, não deixa que o cidadão tenha o seu conflito, o seu problema expropriado. Então, ele atua nessa relação entre Estado. Evita judicialização também. E faz com que o cidadão se sinta responsável pela solução do seu problema. Então, o maior desafio das ouvidorias não é só realizar a mediação produzindo respostas, mas é que esse processo seja um processo pedagógico de emancipação desse cidadão, desse sujeito que procura atendimento. Professor, em que situações o cidadão deve procurar uma ouvidoria? Naquelas situações que, de vez em quando, acontecem, infelizmente, nas quais os direitos desse cidadão, dessa cidadã, não estão sendo cumpridos na relação que ele estabelece com o serviço público. Agora, acho que tem havido um esforço interessante de fazer de cada canal de ouvidoria um espaço de mediação, de contato com o Estado. Porque também, às vezes, acontece, o Romão falou do exemplo da saúde e da previdência, de, às vezes, o cidadão não saber a quem se dirigir diretamente. Porque não tem clareza que, no caso que envolve a aposentadoria, ele deve ir ao Ministério da Previdência Social e não necessariamente ao Ministério da Saúde. E eu acho que é importante frisar, Lúcia, que nos últimos tempos, essa rede de ouvidoria também tem buscado fazer com que haja uma troca saudável de boas práticas, por um lado, e por outro, também tem estimulado com que haja um repasse de demandas para que o cidadão seja atendido com um número pequeno de dias ou de horas, digamos, em relação à sua demanda. E, com isso, haja também uma situação na qual o organismo público se aprimore e leve em conta que aquela manifestação não é contra o serviço público. É uma contribuição que a sociedade dá para o aperfeiçoamento do Estado, para fazer com que os órgãos públicos cumpram com o seu papel. E os ouvidores, em geral, têm essa cultura já, professor, de não fazer a defesa da empresa, de fazer realmente, de fato, uma mediação? Eu acho que tem experiências variadas. O que eu sinto, acompanhando essa mudança significativa dos últimos anos, é que tem havido cada vez mais uma perspectiva de que os ouvidores percebem que eles estão ali a serviço da sociedade, de alguma forma, fazendo esse papel de representação da sociedade dentro da organização. E, por outro lado, acho que também as organizações têm percebido que as ouvidorias não fazem um papel de polícia interna dentro do órgão. Acho que há também uma crescente compreensão dos gestores de que aquelas demandas que chegam à ouvidoria são sensores com S, são barômetros interessantes para o aprimoramento da empresa, da organização, que recebe aquelas demandas enviadas pelo público. Vamos fazer um rápido balanço desse fórum que aconteceu em Brasília de 18 a 21 de março. É, em parte, o que o professor Paulino destaca, quando você pergunta, mas são os ouvidores, interlocutores, qualificados ou respondem mais como defensores desse governo ou dos gestores instalados em determinado ministério? Há uma tensão constante. O ouvidor, para que tenha, para que repercuta internamente, faça com que as demandas tenham internalização, tenham acolhida pelos gestores, deve manter com eles uma boa relação. relação, mas não uma relação de subserviência. E, para isso, o fórum aponta que é necessário criar condições normativas. Então, o mandato garantir que o ouvidor, em todo o órgão, instância ou repartição federal, possa gozar de um mandato nos termos do qual ele não pode ser removido, retirado, quando opina, quando critica, em desacordo com a orientação geral. Então, essas questões... A orientação que ainda não existe. Não existe. Existem alguns ministérios, onde a experiência se consolidou, já o reconhecimento, garantias em relação aos prazos. Em muitos casos, uma solicitação simples do ouvidor, dirigida a um colega do seu lado, da sala ao lado, não é respondida, nunca é respondida. E aí fica o ouvidor na interação com a sociedade, não só com o prejuízo gigantesco, mas o cidadão do mesmo modo. Então, quando o fórum discute e aponta para um projeto de lei, um marco legal, que organize a atuação das ouvidorias, o faz em benefício não só da atuação do ouvidor, mas da sociedade que dele depende. Então, entre os pontos levantados, está o mandato, ou a estabilidade para o exercício da função de ouvidor. E depois também, que termina o mandato, ele tem um prazo que não pode ser demitido, por exemplo? Exatamente. Isso já acontece nas agências reguladoras. O ouvidor das agências reguladoras também goza não só da estabilidade, mas de uma certa proteção. Ele fica num período de quarentena, em que ele pode se reorganizar, tendo realizado alguns enfrentamentos que certamente marcam a sua trajetória, ele pode ter esse prazo. Então, essa é uma questão importante, o prazo é uma questão importante e o vínculo com as demais instâncias de participação e garantir direitos. Então, o Ministério Público, Controladoria Geral da União, o TCU, precisa o ouvidor dispor de procedimentos que lhe obrigam a estabelecer contatos, a enviar para esses órgãos as respostas que ele não pode dar ou pedir a esses órgãos que garantam os direitos que ele não pode garantir em âmbito administrativo. Então, para que o cidadão não se frustre na relação com o Estado, é preciso que esse ouvidor mantenha vínculos fortes com as demais instituições de garantir direitos. Paulina, gostaria também que você comentasse em que pode facilitar o atendimento ao cidadão em suas demandas e a criação de um sistema federal de ouvidorias. Acho que em várias circunstâncias e situações, em especial essa de repassar demandas que não necessariamente são daqueles órgãos que receberam alguma reclamação, algum pedido de informação, que às vezes acontece bastante. A gente vive num país com uma série de diferenças regionais. Então, quanto mais informação circular entre as ouvidorias, mais possivelmente, mais chances o cidadão vai ter de ver a sua demanda ser atendida. Às vezes ela é múltipla mesmo. Claro, às vezes ele envolve só um órgão. E eu acho que também a qualificação dos serviços, porque o intercâmbio de experiências pode fazer com que cada ouvidoria veja situações para problemas que vivencia a partir das experiências de outras ouvidorias. E também, falando um pouco de onde eu venho, acho que criar um sistema de ouvidorias é algo importante também para contribuir com atividade de ensino, pesquisa e extensão, porque várias universidades pelo Brasil, e aqui na Universidade de Brasil isso tem acontecido, desenvolvem atividades com ouvidorias e com isso também levam esse assunto para a sala de aula, para formar um administrador. Você mesmo foi ouvidor adjunto aqui na EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Depois você pode falar um pouco também dessa experiência. E houve esse termo de cooperação da EBC com a UNB, né? É, a gente tem feito um trabalho da UNB com a EBC desde 2008 para fortalecer a ouvidoria que a empresa tem e nesse sentido de buscar fazer do diálogo estabelecido também um canal de promoção da formação de um profissional que perceba que atender bem o público, servir bem o público é uma missão do serviço público, não é à toa que tem esse nome, e para que isso aconteça de uma maneira bem sucedida é necessário fazer com que estudantes de comunicação, de administração, psicologia, mesmo de engenharia, da área de saúde, leve em conta que o que o público tem a dizer, o que as pessoas têm a dizer é fundamental para qualificar o atendimento. Vou dar um exemplo que eu acho que é bastante didático para quem talvez tenha menos conhecimento ou tenha acompanhado menos essas discussões sobre ouvidoria. É mais satisfatório a gente ir a uma consulta com o médico que tem interesse em ouvir e isso significa ter mais condições de diagnosticar, de prescrever medicamentos se isso for necessário ou não. Então, acho que é necessário a gente criar uma cultura de ouvir, não só dentro do serviço público, mas mesmo nas nossas práticas cotidianas. E esse sistema de ouvidoria pode ser um bom exemplo para fortalecer a atividade que as ouvidorias realizam, por um lado, e por outro lado, para promover constantemente essa ideia de que criar canais de diálogo significa aprimorar o serviço que é realizado. Bom, houve uma pesquisa junto com o IPEA com panorama das ouvidorias federais no país. Só para a gente encerrar esse bloco, Romão, os principais resultados desse estudo? Olha, os destaques que a gente aqui apontou, as características, se apresentam nos regulamentos internos das ouvidorias. Então, o que elas fazem na prática? Mesmo havendo uma grande diversidade, uma ouvidoria grande, como o Ministério da Previdência Social, uma ouvidoria pequena, como a ouvidoria das universidades, da UNB. Elas fazem mediação de conflitos, elas conseguem responder aos gestores rapidamente, conseguem produzir respostas que atendam às suas necessidades, elas estão atuando de forma proativa, elas se antecipam ao recebimento de problemas. Então, a pesquisa do IPEA consolida a ideia de que as ouvidorias são, de fato, instâncias de participação social. É uma pesquisa qualitativa de satisfação e de análise de resultados também. Exatamente. E que se soma um trabalho anterior que o IPEA vem fazendo na qualificação dessas tais instâncias. Quais são os instrumentos, quais são as inovações institucionais que o Estado produziu para garantir que o cidadão participe, para que ele se sinta e se reconheça, sinta acolhido e se reconheça na atuação do Estado. Nós estamos falando o tempo todo de legitimidade. Não basta que o Estado age em nome da lei ou que faça cumprir direitos, mas que a aplicação dos direitos resulte num sentimento de pertencimento, um patriotismo constitucional vinculado à realização dos direitos, que cabe às ouvidorias promover e incrementar. Então, estamos falando de legitimidade, é isso que aponta a pesquisa do IPEA, que as ouvidorias têm sido, com todas as dificuldades ou os limites vivenciados, mas tem sido um instrumento decisivo na legitimação, na qualificação é o aprimoramento do Estado Democrático. Como os ouvidores podem ser proativos? Antes de continuarmos nossa conversa, vamos ver dois exemplos. A primeira reportagem da TV Saúde, do Ministério da Saúde, é sobre a Carta SUS. Mais de 10 milhões de cartas já foram enviadas pelo Ministério da Saúde aos usuários do Sistema Único de Saúde para avaliação dos serviços prestados nos hospitais da rede pública e nas unidades conveniadas. Para o secretário de gestão estratégica e participativa do Ministério da Saúde, Odorico Monteiro, a Carta SUS faz parte da política de ouvidoria ativa implementada pelo Ministério da Saúde. O mais importante da ouvidoria ativa que está sendo instituída através da Carta SUS é esse canal aberto para a população. Essa carta é encaminhada ao cidadão, dizendo o dia que ele foi internado, o período que ele foi internado e dizendo também o custo daquela internação, evidenciando que são recursos pagos com o imposto do cidadão. A partir do momento que você encaminha a carta da ouvidoria, quando você identifica algum problema, quando o cidadão manifesta alguma irregularidade, aí o sistema de auditoria do SUS vai fazer a averiguação. E se encontrar a regularidade que foi manifestada pelo cidadão, abre-se um processo de auditoria administrativa para que os responsáveis sejam punidos. Tivemos retornos importantes dessas cartas, a partir de situações de que hospitais públicos cobravam do cidadão e cobravam do SUS, hospitais convenhados e credenciados pelo SUS cobravam do cidadão e cobravam do SUS, e muitas manifestações também de avaliação positiva da qualidade do serviço prestado à população. Além de conferir se as informações estão corretas, o usuário poderá responder as cinco perguntas objetivas sobre as instalações do hospital, as equipes médicas e de enfermagem, a maneira como foi tratado e se recomendaria o hospital para alguém. Caso o usuário queira acrescentar informações ou fazer algum tipo de denúncia, poderá ligar para o Disque Saúde, no 136, e falar com um dos 150 atendentes da ouvidoria, que ao tomar conhecimento da denúncia, alerta os responsáveis para as devidas providências. Ouvidoria Geral do SUS, boa tarde, hein, que posso ajudar? O professor universitário, Elionai Dornelis Alves, faz tratamento na rede SUS e já recebeu várias cartas. Eu, além de paciente, sou pesquisador na temática. O meu estudo como profissional é na área do controle social em saúde. Então, antes que a carta existisse, eu já era defensor. Então, eu acho a atitude mais louvada que tem. Eu respondo sempre e ou eu envio pelo correio, ou entro no site, ou eu respondo pelo telefone 136. Mas eu acho que o positivo disso está em se ter esse controle. Eu acho que isso é fantástico. Mas eu acho que o controle não pode ser para a instituição, só para o público. Ele tem que ser para o usuário também. A resposta pode ser enviada pelos correios, sem custo, pelo número 136, por meio de telefones fixos, públicos ou celulares, de qualquer local do país, ou ainda, através do formulário web, disponível no endereço eletrônico www.saude.gov.br.ouvidoria. Outro exemplo é da ouvidoria itinerante fluvial do Ministério da Saúde. Os usuários do SUS aqui vivem em regiões onde o acesso por terra só é possível durante oito meses no ano. Nos demais, o atendimento tem que ser garantido por água. Subir o rio não é tarefa fácil. Nossa equipe partiu do rio Acre, de um pequeno porto na cidade de Rio Branco, seguiu pelo riozinho do Rola e por Igarapés. Mais uma subida a pé e chegamos ao local do atendimento. Num barco menor, carregado de mantimentos para um mês inteiro, essa família demora três dias para chegar ao seu destino um pouco mais acima. 48 pessoas, entre barqueiros, enfermeiros, odontólogos e médicos, ficarão um mês inteiro prestando todo o atendimento previsto na atenção básica, em ambientes improvisados, mas seguros. É uma ação do município, que conta com a parceria do Estado, do Acre, do Ministério da Saúde e até dos fazendeiros e extrativistas que excedem os espaços. Mais de três horas de navegação entre rios e Igarapés adentrando a Amazônia. Assim, equipes do Sistema Único de Saúde procuram garantir universalidade a mais de 100 milhões de brasileiros. E para garantir a qualidade, a ouvidoria itinerante fluvial do SUS veio ver o que as populações ribeirinhas do Acre têm a dizer. Para mim foi tudo bom, tudo ótimo, fui bem atendida. Foi bom o atendimento rápido, foi maravilhoso para mim. Aqui a pessoa fica à vontade, bem atendida. Se o dia não dá, já aconteceu de ficar para o outro dia. Mas vai atendido, só sai daqui com todo mundo atendido. Quando terminar, ainda faz a fala ainda. Tem mais alguém para ser atendido? Não tem mais, hein? Então tem coisa melhor? Não tem. Não podemos negar. A gente veio poder receber algumas manifestações da população quanto ao serviço de saúde. Se tiver algum tipo de reclamação, de denúncia, sugestão, elogio, solicitação a ser feita, que a população possa fazer a gente registrar isso, passar num relatório nosso da ouvidoria do Ministério da Saúde para o poder público local, para que ele possa responder a essas manifestações. Segundo, nós também temos aqui a possibilidade de alferir em loco a satisfação da população com o serviço de saúde. Em um único turno, mais de 100 pessoas foram atendidas. A pé, de barco, subindo ou descendo o rio, os ribeirinhos extrativistas vêm à procura de todo tipo de atendimento. Uma pequena cirurgia no pé para tirar um prego, uma extração dentária, um exame ginecológico. Em comum, a satisfação com o serviço. O serviço de saúde, o que tu acha? Nota mil. Nota mil? Parabéns. Tá bem. Tá bom. Obrigado, viu? A estrutura ainda é muito melhor do que se poderia imaginar que fosse encontrar na região amazônica, no meio da floresta, não é numa cidade. Ou seja, há acesso, como você falou, mas já podemos dizer que há algum grau de qualidade dadas as estruturas e as condições estruturais, os determinantes que nós temos aqui. Nós estamos comprovando isso aqui hoje. A equipe da Ouvidoria Itinerante Fluvial do SUS vai acompanhar toda a ação, recebendo críticas e sugestões, pesquisando o nível de desempenho do SUS e encaminhando o resultado para os gestores responsáveis. A gente é bastante criterioso, ninguém traz qualquer pessoa, sempre o melhor, porque eu acho que apesar de ser o dever do Estado de oferecer, tão poucas pessoas, elas respeitam esse direito dessa população. Então, a gente traz pessoas que trazem consigo o amor, o carinho, né? Eu sempre digo para a minha equipe que trate as pessoas como se fossem seu pai, sua mãe e seu filho. Porque você trazendo a parte técnica e carregado com amor e carinho, a comunidade com certeza vai ser bem cuidada. Bom, nós vimos aí dois exemplos de proatividade. Eu gostaria que vocês comentassem e também dessem outros exemplos de como é que os ouvidores podem ser proativos. Agora, no caso aí que nós vimos da Ouvidoria Fluvial, né? Sim. Itinerante, que é muito legal de levar o serviço. Não fica difícil também as pessoas criticarem, porque elas estão recebendo serviço e ao mesmo tempo sendo ouvidas? Sim, é bom lembrar que elogios é a menor parte das manifestações que recebem as ouvidorias. A maior parte é reclamação, denúncia, não que o Estado não mereça. Mas quando você presta um serviço para populações marcadas pela escassez ou pelo alijamento da atenção do Estado, é muito provável que elas elogiem esse processo. Mas é importante, como disse o ex-ouvidor, o Bozan, da Ouvidoria Geral do SUS, que há um trabalho de apuração daquilo que necessita a população, das expectativas. Isso é muito importante. Outro exemplo que você, para me lembrar, na antivéspera da vigência da lei de acesso, ainda em 2011, o Ministério das Comunicações e sua ouvidoria fez uma pergunta dirigida sobretudo a jornalistas ou comunicólogos, estudiosos, para saber quais são as informações, quais perguntas se gostaria de acessar ou quais informações poderiam e deveriam ser acessadas antes mesmo do início da lei. Então, o que fez a ouvidoria com outros recursos no Ministério? Consultou a população, ou parte da população, identificou as expectativas e preparou-se para a vigência da lei, colocando em sua página informações relevantes, como donos de empresas de comunicação, que tinham concessões públicas. Então, a iniciativa, a proatividade, não só na prestação de serviço, mas sobretudo na consultas expectativas, antecipando seu estado, riscos, problemas e necessidades da população. De qualquer maneira, naquela experiência não tinha como ser de outra forma, porque é uma operação enorme, né? É, angariada. Muito difícil. É verdade. Paulino? Eu acho que os exemplos que foram apresentados são interessantes também para que haja iniciativas no ambiente urbano também, né? E tem, acho que surgido algumas experiências de ouvidorias que fazem audiências públicas com aqueles cidadãos que utilizam o seu serviço. Então, significa encontrar um lugar, por exemplo, uma rodoviária, uma estação de trem, lugar que passam muitas pessoas para anotar ali demandas que chegam e também está na ponta, né? Acompanhando o serviço. Agora, claro também, né, Lúcio, que acho que o desafio que o Estado tem é de oferecer isso não só em operações especiais, como aquela que nós vimos na reportagem, especialmente no Acre, mas também no cotidiano, né? E eu acho que é essencial também a gente encontrar maneiras para que o Estado ouça a sociedade e com isso haja transformações de práticas que estão estabelecidas e que, às vezes, não atendem à altura dos direitos determinados pela Constituição, os cidadãos que buscam serviços de educação, de saúde, de transportes, né? A gente tem, ainda acho que, grandes desafios no país para conseguir transpor o discurso em prática. E eu acho que é essencial, nesse sentido, estimular que as ouvidorias sejam sempre esse canal constante e permanente de diálogo e que esse tipo de serviço não seja oferecido apenas, né, quando da realização da operação. E é claro que isso envolve, como você disse, custo, por um lado, mas por outro acho que também envolve, como o Romão falou, um trabalho profissional da equipe da ouvidoria para tentar estabelecer que tipo de questão é mais recorrente e já até, já que a gente está falando em proatividade, colocar no portal das instituições essas demandas que chegam estabelecendo o que tem sido acostumado a chamar de transparência ativa, né? Ou seja, a ouvidoria não ficar apenas oferecendo informações quando ela é provocada e sim a ouvidoria, a partir das demandas que chegam, já colocar as perguntas mais frequentes, as orientações mais frequentes ali na internet, mesmo no mural, no centro de saúde, porque com isso, né, a sociedade tem o seu serviço, o retorno e a facilitação do serviço. Bom, estamos com algumas perguntas de telespectadores. Rosângela, de Novo Progresso, Pará, ela diz o seguinte, viúva pela segunda vez, recebe pensão do primeiro marido e do segundo. Como eles não eram casados no papel, mas viveram juntos por 18 anos e ele não possuía carteira assinada, mas trabalhava como agricultor pelo programa da Agricultura Familiar, ela quer saber se tem direito à pensão. Ela deve procurar um 35, ligar no tridígito da Previdência Social, se possível agendar um atendimento e ela vai receber as informações. Caso ela não tenha o atendimento tal como especificado ou prometido, aí sim se recorre à ouvidoria. Mas no caso da Previdência, ela deve recorrer ao telefone 135. Então, Rosângela, é ir direto na Previdência, pegar essa informação. Adriana Pietro mandou uma pergunta pelo Facebook. Boa noite, quero parabenizar a ouvidoria. Precisamos de normas que possam garantir a estabilidade na função e independência funcional. A necessidade de fiscalizar os três poderes na esfera administrativa. Segue, infelizmente, despotismo dentro dos órgãos nos Estados. Posso falar, comentar? Acho que eu agradeço o interesse dela por esse assunto e acho que é importante frisar também, Lúcia, que existem boas práticas no âmbito do Executivo, mas que também essas iniciativas podem estimular com que no Judiciário, no Legislativo, haja um aprimoramento das ações de mediação com a sociedade, porque acho que tem havido transformações significativas no Poder Judiciário nos últimos tempos e as experiências das ouvidorias acho que também poderiam fazer com que a Justiça fosse mais eficiente, que o Legislativo também acompanhasse em nível federal, em nível estadual, em nível municipal, as demandas que os cidadãos têm, ainda mais no ano como este de eleição, para a partir desse debate público a gente conseguir também contribuir com a melhoria desses poderes que são tão importantes para a vida de cada um de nós. Ana Amélia, de Brasília, ela disse o seguinte, às vezes é complicado ter retorno de uma reclamação feita a uma ouvidoria. Liguei para a Deftrans, falei na ouvidoria reclamando que os ônibus Hebrinhas da L2 Norte para a W3 Sul não estão cumprindo horário divulgado pela empresa, que seria de 15 em 15 minutos entre meio-dia e meio e 14h30. Eles te dão uma senha para você acompanhar pela internet a resposta, como se todos tivessem essa facilidade. Deveriam responder por e-mail ou por telefone fornecido pelo cidadão. O que acham? Ela tem toda razão. O que a gente está aqui sublinhando na prática da ouvidoria, o que a gente costuma dizer é que a diferença do ouvidor é um método de ação. Ele pode não ter a melhor resposta, mas ele sabe como conduzir, ele sabe buscar, envolver o cidadão. Então, o maior desafio do ouvidor, isso acontece também na ouvidoria geral da União, nem sempre conseguimos fazer com que o cidadão se sinta participante desse processo de resolução, mas basta mandar um e-mail dizendo que ainda não obteve a resposta, basta esclarecer quais os esforços foram realizados até ali. Então, é isso que o cidadão pode até se negar acesso àquela informação solicitada, desde que ele compreenda o percurso. A satisfação. A pessoa se sente ignorada. Exatamente. E os recursos disponíveis, é importante dizer, o governo federal tem trabalhado com a ideia de que método, que participação não é meta, é método de trabalho e assim deve agir o ouvidor. Mas eu queria destacar o auxílio, os recursos disponíveis no celular, há outras fontes de informação, outros meios de se realizar essa informação que podem muito agilizar, diminuir custos e garantir, como você mesmo apontou, a satisfação de quem procura ouvidoria. É que eu acho que nesse aspecto também, isso é importante frisar, que é necessário às vezes até ajustar a mensagem. A gente recebeu já nas pesquisas que a gente faz, eu acho que também existem demandas do público relacionadas a que tipo de conteúdo é enviado como resposta. E eu imagino que a constituição desse fórum de ouvidorias e também o intercâmbio de experiência pode fazer com que os ouvidores enviem mensagens que sejam fáceis de compreensão e que orientem o cidadão com uma linguagem acessível, né? E para que com isso o cidadão entenda qual orientação que ele está recebendo. Eu gosto de exemplificar, me permita só, teve uma criança que escreveu para a OGU há bastante tempo atrás e com 12 anos de idade, exprimindo ali pela primeira vez talvez a sua cidadania e a gente começava a responder, prezado senhor. Então, o tipo de contextualização, como você recebe e acolhe, é determinante o modo pelo qual para que ele se sinta participante, para que se sinta satisfeito ao fim. Temos aqui mais uma pergunta do telespectador Antônio Carlos, do Rio de Janeiro. Ele pergunta o seguinte, acho que muitos atendentes de ouvidorias não estão preparados. Parece que tem uma resposta pronta para tudo e se sua questão foge do script, não sabem atender. Já tive experiências assim. O que o governo pretende fazer para melhorar isso? Você gostaria de comentar, professor? É, eu gostaria de comentar que é necessário treinar os atendentes para que eles consigam, às vezes, até traduzir, compreender melhor e esclarecer também o cidadão em relação às dúvidas que ele tem. E isso significa, acho que, investir na formação dessas pessoas que estão ali na ponta e com isso também fazer dessa primeira atenção, que é a que fica, a primeira impressão, algo que também seja utilizado em práticas bem-sucedidas e nas práticas mal-sucedidas na capacitação, no treinamento daquelas pessoas que, às vezes, ficam pouco tempo fazendo esse trabalho. E aí precisa da cooperação também com as universidades. Sim, então, nesse aspecto, acho que as universidades têm um papel a cumprir e mesmo as instituições de ensino, né? Eu acredito muito na possibilidade, na necessidade da gente incluir nos currículos escolares essa temática, né? Até de, não sei se você vai se lembrar, Lúcia, mas não faz tanto tempo assim a gente aprendia a fazer carta na escola. Então, acho que a gente poderia também criar estímulos para que os professores incluíssem na sala de aula esse tipo de treinamento e, com isso, a gente também já fizesse com que os servidores fossem melhor preparados com a atividade e também os cidadãos já soubessem como reivindicar os seus direitos. E o que o governo tem que fazer? A CGU tem trabalhado fortemente na linguagem cidadã e, assim, a tradução do plain language ou da simplificação da linguagem. Não apenas com o uso de evita-sino-nímia na composição do portal da transparência, essa é uma preocupação forte para facilitar o acesso, para facilitar a compreensão. Mas, quando a gente fala em linguagem cidadã é reconhecimento de contexto. Não é só o uso adequado de conjunções ou não. Mas eu reconheço a pessoa do contexto em que ela fala. E, com isso, eu consigo escolher não só melhores as expressões, mas o tempo em que eu falo com ela. Para dar o exemplo, mais uma vez, da Previdência Social, há idosos que escutam mal. E o tempo de atendimento está previsto e fixado em regimentos, em regulamentos administrativos. E quem atende tem que ter toda a paciência do mundo. Exatamente, mas tem, ao mesmo tempo, um tempo a cumprir. Então, é preciso, se eu não reconheço a pessoa com a qual eu falo, ou que me dirige e demanda, e eu simplesmente desconsidero, mesmo imbuído das melhores pretensões, eu não consigo obter, não consigo realizar a comunicação inteira. Então, fala tati-bitati com o idoso, infantilizando, né? Mas esse é o ponto em que a CGU tem insistido e a ouvidoria como ponta de lança desse processo. Como promover essa linguagem cidadão, promovendo, por consequência, a aproximação entre servidores e pessoas nos contextos em que elas vivem. Bom, Paulino, você poderia falar um pouco da sua experiência como ouvidor e como é que é ser crítico dentro da empresa que você trabalha, você ser crítico dessa empresa também? É, a EBC foi criada já há seis anos atrás, né? Então, naquele período do início da empresa, eu participei da ouvidoria como ouvidor adjunto do sistema de rádio e existia um grande desafio de estabelecer parâmetros para a atividade e também estimular com que os profissionais percebessem a importância do serviço para o aprimoramento das práticas desenvolvidas. E era uma experiência também bastante, acho que, irrelevante, porque são poucos os veículos de comunicação que oferecem ouvidoria, né? Acho que esse patrimônio que a EBC tem, que é ouvidoria, que é o conselho curador, demonstra que a participação do público é essencial para fazer com que o serviço público seja bem emprestado. E a partir de então, a gente fez um programa que vai ao ar até hoje, né? O Rádio em Debate, já sob responsabilidade da Josete Marques, que é ouvidora atual. E isso serviu, acho que, para também fazer um trabalho proativo, porque a gente tratava das manifestações que chegavam e, ao mesmo tempo, buscava, em diálogo com profissionais, com especialistas e mesmo com artistas, parâmetros para a atividade desenvolvida dentro da empresa. Então, se eu pudesse resumir numa frase, eu diria que foi significativo, tanto para mim, porque eu vim de fora, porque acho que essa também é uma questão relevante, não era servidor da EBC e acho que, às vezes, também, nessa discussão de parâmetros, é importante estabelecer de que maneira existem condições para que algum profissional de fora seja convidado e faça também essa mediação com o olhar que a sociedade oferece e em diálogo com os profissionais que já atuam naquele órgão. Então, acho que o diálogo é fundamental de parte a parte e depois dessa experiência a gente fez um livro, que pode ser encontrado na internet, Comunicação Pública em Debate, Ouvidoria e Rádio, que incluiu até uma entrevista com o Romão, relatando a experiência do sistema de ouvidorias. Então, realmente, foi algo que me marcou bastante e que eu acho que pode servir de estímulo para que outros profissionais de comunicação se envolvam nessa temática. Como é que você avalia, Romão, a experiência da Ouvidoria Geral da União? Olha, tem sido um gigantesco desafio de promover a integração das ouvidorias, como foi dito, são 300 diversas, facilitando a relação do cidadão com o Estado. Mas, na Ouvidoria Geral da União, é uma condição singular que ela está integrada a um órgão que conta com outras funções. A Controladoria Geral da União conta com funções de auditoria, prevenção, correição. Isso robustece a atuação do ouvidor. Então, o ouvidor caracteriza a sua atuação como a magistratura da persuasão, do convencimento. Então, a CGU é um órgão com grande credibilidade junto à população. É um órgão que tem feito um trabalho de combate à corrupção expressivo. Isso trata ou faz com que a ouvidoria receba um maior número de denúncias e trate de desvios com mais ênfase do que as demais. Então, o desafio gigantesco é responder essas expectativas de controle, responder as expectativas de melhoria dos gastos, de transparência, produzindo com isso alterações na cultura dos servidores, para que eles não se sintam coagidos ou pressionados em excesso, mas que eles vejam nessa atuação do ouvidor ou na atuação da ouvidoria geral da União um ganho. É porque muitos podem ver como perseguição, como pegar no pé e tal. Uma exigência adicional. Eu que não ganho como deveria, pensa assim o servidor. Eu que tenho tanto a fazer, agora ainda assim tenho que interagir. Então, como transformar essa exigência numa oportunidade de comunicação, numa oportunidade de melhoria e qualificação do próprio servidor? Carlos Antônio Martins Carvalho, de São Paulo, ele quer saber o telefone da ouvidoria geral e do INSS. A ouvidoria geral da União não tem tridígito, é importante que se diga, tampouco 0800. A ouvidoria geral da União atende os cidadãos presencialmente, no prédio da CGU, no Darcy Ribeiro, aqui no setor de Autarquia Sul, atende especialmente pela internet, pelos formulários disponíveis no site. Que é o www.cgu.gov.br. E excepcionalmente pelo telefone 2020-6782. 2020-6782. Mas a ouvidoria geral da União faz especialmente atendimento pela internet e, se necessário, mobiliza as 26 regionais pelo Brasil, que são regionais, atuação da CGU em regiões, caso seja necessário receber o cidadão ou verificar aquilo que nos foi encaminhado. Veras Brasília pergunta, eu posso usar a ouvidoria para fazer questionamentos quando trabalho na própria instituição ou somente para usuários externos? Bom, eu vou dar uma resposta como cidadão, né? O Romão fala se há regramente sobre isso. Eu imagino que sim, que ela não deixa de ser cidadã ao enviar a sua manifestação. Agora, claro que isso não se... eu acho que aí tem uma fronteira muito tênue entre o trabalho que a ouvidoria pode desempenhar e o trabalho que os departamentos de gestão de pessoas têm para desenvolver, né, Romão? Sim, pode. Em regra, ela deve procurar a ouvidoria e a ouvidoria, se necessário, mobiliza as outras áreas. Bom, só na pergunta do Carlos Antônio Martins, faltou o telefone do INSS, que é 135, Carlos. E a Lei de Acesso à Informação? Vamos falar sobre como é que vocês avaliam a implementação e como é que ela pode contribuir para a consolidação também aí de um sistema de ouvidorias. A implementação da lei já há dois anos, marca agora no dia 16 de maio, tem sido decisiva para o fortalecimento das ouvidorias. Por dois motivos em especial. Porque as ouvidorias assumiram, em grande parte, a gestão desses recursos, os pedidos de acesso, que já tinham experiência no recebimento público e com a relevância da lei, a fixação de prazos, as exigências sobre os gestores, então as ouvidorias ganharam importância dentro dos órgãos. E por um outro lado, a lei de acesso fez com que as ouvidorias pudessem produzir antecipadamente esclarecimentos, melhorando a transparência ativa, mas diretamente envolvidas com outros setores da administração que já estabeleciam. Então, houve uma unificação dos canais de atendimento, uma facilitação aos cidadãos. Então, a lei de acesso hoje foi, hoje se encontra instalada ou em funcionamento adequado, em grande parte pela atuação decisiva dos ouvidores. E tenho certeza que a lei de acesso aponta caminhos agora para a elaboração de um novo marco legal, ou um marco legal que constitua, que organize e garanta o bom funcionamento das ouvidorias. A lei de acesso é um bom exemplo e produziu boas práticas nos últimos dois anos. Professor, sobre essa questão. Eu acho que é uma lei que pegou no Brasil. O número de manifestações é significativo, é crescente. E além da aplicação da lei no serviço público, ela também traz benefícios econômicos para o país. Porque inclui, a partir de sua aplicação, transparência, investimento, diálogo econômico, por um lado. Agora, por outro, claro que a gente precisa de permanentemente avaliar a aplicação da lei, porque ainda existem algumas tarefas pendentes. Tem órgãos que apenas respondem um e-mail no lugar de dar a informação demandada. É muito desigual, né? É, eu acho que não basta o serviço de informação aos cidadãos e as práticas de ouvidoria espalmar a demanda para o outro setor sem, de uma maneira eficaz, reunir condições de informar e esclarecer as demandas que estão sendo apresentadas pelos cidadãos. Esse é um ponto importante, apenas para destacar, que a ouvidoria cumpre um papel muito relevante na qualificação da resposta, examinando previamente aquilo que será entregue ao cidadão, o que nós fazemos na ouvidoria, na Controladoria Geral da União. Todas as respostas produzidas pelas mais diferentes áreas são examinadas e avaliadas. E com essa qualificação da resposta, gera-se um conhecimento interno, um diálogo interno que é muito importante na mudança cultural, na garantia da transparência, como um valor que se agrega à atuação do servidor. E, Romão, o que você considera aí os principais desafios para a implementação de um sistema federal de ouvidorias e também para uma maior participação e controle social? O sistema federal, que foi gestado ao longo de todo ano passado, com ampla participação, ele está muito bem colocado, ele está bem organizado no que diz respeito às expectativas dos ouvidores. O desafio é que na sua implementação haja participação da sociedade. Como fazê-lo? Como fazer com que a sociedade se reconheça no sistema de ouvidorias como um ganho, um aprimoramento, um ganho na melhoria dos serviços públicos? Então, o maior desafio é o processo de implementação. O professor Paulino nos disse que a lei de acesso pegou. Há dois momentos para avaliar a qualidade da lei e da norma. no seu processo de elaboração, se no processo houve participação e depois na aplicação. Então, estamos prestes a aplicar um sistema federal, a garantir a integração das ouvidorias e, desse processo de aplicação, é preciso que participe a sociedade, que se movimente e garante e exija dos ouvidores que as respostas sejam adequadas e que seus problemas sejam decisivamente resolvidos. Professor? É, quanto mais esse tema for colocado na agenda, quanto mais a gente discutir a questão do direito de acesso, fazer programas como este, Lúcia, e também incluir na agenda das escolas, das associações, das igrejas, eu tenho a impressão que mais demandas surgirão e, com isso, haverá mais dúvidas esclarecidas e o serviço público vai ser aprimorado. Então, eu destacaria, complementando o que o Romão falou, a importância da educação nesse processo e, nesse sentido, acho que o Brasil tem levado em conta experiências internacionais e já tem atraído também pesquisadores internacionais que vêm até aqui acompanhar a nossa experiência e esse processo do aprimoramento da democracia brasileira. Nossa, o tempo chegou ao final, um minuto para cada um aí para o recado final de vocês e os sites aí para maiores informações. Paulino, por favor. Bom, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com você, com o Romão, discutindo essa temática e queria dizer que nós, na Universidade de Brasília, temos debatido políticas públicas de comunicação, em especial por meio do nosso laboratório de políticas de comunicação, que tem o endereço eletrônico, www.lapcom.nb.br e com isso a gente tem buscado cumprir a nossa missão constitucional de desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão em diálogo com o Estado e com a sociedade. Muito obrigada pela sua participação. Também quero agradecer. No sítio da CGU, www.cgu.gov.br, qualquer pessoa pode encontrar informações sobre a atuação da Ouvidoria Geral da União e de outras ouvidorias. É preciso que a população participe desse processo de discussão sobre um marco legal, que pergunte, que demande ao Estado e que faça com que as ouvidorias também se aprimorem ao se esforçarem para aprimorar os serviços do Estado. Quero destacar a atuação da Ouvidoria da EBC, que tem feito, dá oportunidade de diálogo com a sociedade, um reforço à comunicação pública, a garantia de direitos e é nessa perspectiva que vamos caminhando e trabalhando. Então, os ouvidores que aqui, representando a grande maioria, a Previdência, representam um esforço gigantesco, um trabalho que se qualifica a cada dia e fico muito feliz que a gente agora tem um espaço muito mais amplo e dedicado para refletir sobre os nossos desafios e para cumprir as nossas obrigações. Muito obrigada pela participação de vocês. Cenas do Brasil fica por aqui. Hoje falamos sobre as ouvidorias públicas. Agradecemos a presença de nossos convidados, José Eduardo Romão, ouvidor geral da União, da CGU, e Fernando Paulino, professor da Faculdade de Comunicação da UNB, Universidade Brasília, e membro da diretoria da Associação Latino-Americana de Investigadores da Comunicação. Agradecemos também a sua audiência e a sua participação. Você pode rever o Cenas do Brasil no YouTube, www.youtube.com.br, e pode mandar sua sugestão para o nosso programa pelo endereço eletrônico, cenasdobrasil.com.br, pelo facebook.com.br, ou pelo twitter.com.br. Sua opinião é muito importante para nós. Na semana que vem, novas cenas, novas questões. A gente se encontra. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri